Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos e a luta pra subir da tabela. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa pra se acompanhar, Villani. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. E aí, Caio, de todo mundo com quem você jogou no ataque, quem seria aquele que você diria ter sido realmente diferente? Villani, eu tive a honra, o prazer e o privilégio de fazer dupla de ataque com o Romário no Flamengo. Joguei com muito craque. O Miller foi um deles. Mas o Romário é o Romário. Apinta o árbitro. Começa o jogo. Vamos nessa. Bora, Villani. Passe interceptado. Segue conduzindo no ataque. Ótimo, desarme. Interrompe o ataque. Um, dois, recebe e devolve. Toma a bola dentro da área. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Desce pro ataque. Ganha campo. Pra mandar pro gol. Bateu. Bateu. Olha o gol. Gol. De cara pra abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo pra ganhar confiança pra partida. 1 a 0. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. O passe vem por cima. O passe vem por cima. Conduz na moral pro ataque. Conduz na moral pro ataque. Consegue o desarme. Ela sai. Arremesso. Arremesso. Pode sair do bola cruzada. Atenção. O ataque pode ser bom. O ataque pode ser bom. Devolveu. Pode mandar na área. Está ali. Sai a bola, o árbitro aponta. É só tiro de meta. Vamos rever. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Pode vir o cruzamento. Faz o corte. Vai para o meio. Defendeu. Olha só. Já tinha impugnado o lance. Arbitragem impedimento. Vai para o ponto. Vamos lá. O zagueirão ficou para trás. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. O passe é bom, dá para chegar. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. O contra-ataque avança. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Pode vir bola alçada. Intervenção para salvar na área de defesa. O contra-ataque avança. Eles recuperam a posse da bola. Bola cruzada para trás. É agora. Tem perigo ainda. Arrepia! A chance era boa, o lance era perigoso. Sobra campo, vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Pode cruzar, tem espaço. Não conseguiu afastar, segue o lance. Preciso! Recupera na área de defesa. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Para mandar para o gol. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho, o segundo tempo. Caio, se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. A pita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Leu bem a jogada, intercepta o passe. Vem escandeio. Todo mundo na boca do gol, é a chance para ampliar o placar. Escandeio, está na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Dá para cruzar. Tem espaço na lateral. Domina a toca, não está mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estocar o adversário. Chega bem na área e corta. Eles perdem a posse. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Quero ver. Defendeu espetacular no puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani está fechando o gol. Não falta muito para o tempo acabar, ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. cobrou na área. Afasta, arrepio, escandeio. Bloqueado, a bola sai. É escandeio. Bateu, bola viaja para a área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Foi limpo na bola. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Eles vão chegando no ataque. Mantém a bola. Usa o corpo. Antecipe. Quarta na área. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Cabe o levantamento. Frio. Desarma dentro da área. Tem marcação. Ele protege. Que bola para empatar. Gol. Gol. Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Bom corte. Leu bem o lance. Bom corte. Bom corte. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Dá para sair o contra-ataque. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Leu bem a jogada. Passa interceptado. Último ataque. Último respiro. Eles descem para tentar a vitória. Toque errado. Entrega para a zaga. Daí dá para levantar. Para fazer e desempatar. Chega para desarmar na área. Atenção. Pode sair o contra-ataque. E aí. 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 Intercepta na área o passe. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. O juizão já olha para o relógio. Tem mais um ataque para tentar vencer. A ideia era boa. Mas foi direto para o goleiro. Apinta o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado. pertado. LView. Tchau. Tchau. Feliz tchau. iu... Tchau.